Eu me levantei e não morei Passou os dias e eu não te busquei E aonde está aquela minha força? Será que eu perdi? Será que eu vou encontrar? As minhas falhas vieram me acusar Disseram que aí do céu tu não me ouve mais Não acreditei, por isso eu te vou cantar Vem, me renova, vem Vem, me enche de força Vem, me dá teu abraço Eu sinto a sua falta Porque eu sou assim Nasci pra te amar As minhas falhas vieram me acusar Disseram que aí do céu tu não me ouve mais Não acreditei, por isso eu quero cantar Vem, me renova, vem Vem, me enche de força Vem, me dá teu abraço Eu sinto a sua falta Porque eu sou assim Nasci pra te amar Nasci pra te amar As minhas falhas vieram me acusar Eu sinto a sua falta Eu sinto a sua falta Obrigado.